Música Sem falar que agora aqui é meu lugar Tudo pra você virou tanto mais Já não vejo os olhos para me beijar Sem medo não te abraço nem reclamar Mas eu te amo muito pra me conformar Mas o amor que sobrevive mais O amor não dá Diz alguma frase pra me machucar Mostra que ainda tem alguém aqui Se existe alguma coisa que te consertar Ou não dá coragem pra se despedir Essa indiferença é por o amor O amor não dá Senta aqui pra gente conversar O que está havendo com você não sei Já faz tempo que não reparei E só me diz alguém Você já não espera pra morrer O que está havendo com você? Sem medo não te abraço nem reclamar Eu te amo muito pra me conformar Mas o amor que sobrevive mais Amor não dá Amor não dá Amor não dá Diz alguma frase pra me machucar Só com o amor que sobrevive mais Só com o amor que ainda tem alguém Se existe amor pra gente consertar Ou com o amor que sobrevive mais Essa indiferença é por o não amar E não dá E não dá Amém